Eu errei, mas jogue a primeira pedra quem jamais errou Quem alguma vez na vida nunca se enganou Pra que condenar se é mais fácil perdoar, perdoar Já paguei pelo que eu fiz de errado com seu coração Que castigo é pior do que a solidão Me diga o que é que eu faço pra fazer você voltar Pra quem negar, aprendi É você ou nada Tive o muro em minhas mãos e joguei tudo fora Por nada Onde eu sei que não tem saída Tô pedindo pra você voltar Tô pedindo pra você ficar em minha vida Tô pedindo pra você voltar Tô pedindo pra você ficar em minha vida Tchau 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 Tchau